Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de caixa de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de caixa de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita caixa, sai o paredão Ligado, cinco horas da manhã, e nós botando o pecado As raqueirinhas, tudo bebo, já tá tudo entregado Só dá eu e meu parceiro, o caixa de bala Eu, de caixa de bala, eu, de caixa de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu, de caixa de bala, eu, de caixa de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu, de caixa de bala, eu, de caixa de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdemos a maquiagem, cada nós não perdemos a maquiagem E vinho gravações, e vinho gravações, empurrando qualidade Grava tudo, Jorge, vai acontecer Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e casca de bala, derramo para o bolichão Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e casca de bala, nós derramo para o bolichão Não vai rolar muita casca, sai o paredão ligado, cinco horas da manhã, e nós contando o pecado Nossa saqueirinha, tudo pego, já tá tudo entregado, só tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdemos a maquiagem, cada nós não perdemos a maquiagem Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdemos a maquiagem Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdemos a maquiagem O melhor restaurante em Fortaleza tem no meu rosto, o pinguim, o do dente Pena do feijão verde, o ataque é somando o rosto O caminhão tenebroso, o animando do polista, faz o gravação O fim, vigarista, com raquete, bolso, gareta do potinho De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o baqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o baqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma Maravilhosa, bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu vou pra ver o baqueiro não se apaixonar É maravilhosa, bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu vou pra ver o baqueiro não se apaixonar Tem vinho grava sóis Tem vinho grava sóis Empurrando qualidade De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o baqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o baqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma Maravilhosa, bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu vou pra ver o baqueiro não se apaixonar É maravilhosa É maravilhosa, bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu vou pra ver o baqueiro não se apaixonar Não custarão Não custarão Não custarão Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô Atende o telefone, por favor Alô O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô Alô Atende o telefone, por favor Alô O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música O bebê eu tava lá na vaquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhas, joguei o caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na vaquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhas, joguei o caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo solto na madruga E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo O bebê eu tava lá na vaquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhas, joguei o caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na vaquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhas, joguei o caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada De vinho gravações, de vinho gravações Empurrando qualidade E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo solto na madruga E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo O bebê eu tava lá na vaquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhas, joguei o caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na vaquejada De fivela e chapéu, tu me avistou do nada Chegou com os papinhas, joguei o caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Meu parceiro Arthur, sucratão das motos Tuma do meu tchenguá, abraço do baqueiro Viana, o maçã tacarejo O meu aspecto, o meu saque de aposta Aqui promoções, a maior empresa de venda do Brasil Com o baqueiro Viana Tua calcinha é mais cheirosa que o perfume da de ó Você cozinha é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa, deliciosa Eu tô na sua, eu tô na sua Te quero no ar Batei, bato a calcinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da sua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Batei, bato a calcinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da sua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Calcinha de reta amarela Divinho gravações Divinho gravações Empurrando qualidade Uma calcinha é mais cheirosa que o perfume da de ó Você tosinha é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa, deliciosa Eu tô na sua, eu tô na sua Te quero no ar Batei, bato a calcinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da sua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Batei, bato a calcinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da sua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Calcinha de reta amarela Calcinha de reta amarela Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha empapado e as paredes Lutamos e lutamos agora, estamos comprando as coisas Fugão e reladeira, com a cama que eu comprei da ULX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha empapado e as paredes Lutamos e lutamos agora, estamos comprando as coisas Fugão e reladeira, com a cama que eu comprei da ULX Tô feliz Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Tô feliz Tô feliz Tchau!